Bom dia, pessoal, eu aqui de novo, hoje eu estou trazendo mais uma receitinha para vocês e a receitinha de hoje é bife acebolado, vou mostrar para vocês como eu faço meu bife e é um bife delicioso, suculento, tá bom? Bom, então aqui eu vou passar os ingredientes para vocês e vamos dar início à nossa receitinha. Aí aqui para fazer os nossos bife acebolado eu tenho seis bifes grandes, olha só, grandes mesmo. Aí eu tenho uma batidinha com batedor de bife e o meu bife é de contra filé, mas você pode fazer de alcatra, patinho, colchão mole, tá bom meus amores? Seis bifes, aí aqui eu tenho, esse daqui eu vou deixar para o bico que eu vou refocar, né? Vamos ver aqui, aí aqui eu tenho pimenta do reino a gosto, uma colherinha de café, bem rasinha de sal, olha só, de sal, quatro colheres de óleo, eu vou acrescentando, não coloco tudo de uma vez, mas vocês vão ver, e um terço de xícara de molho shoyu. E aqui eu tenho uma cebola cortada em tirinhas, em palitinhos, olha só, para me refogar e dois dentes de alho cortados em rodelas. Aí aqui para, vamos temperar aqui o meu só com sal, vamos temperar o nosso bife só com sal, vamos passar assim, bem pouquinho, eu estou usando um pouco sal, meus amores, por causa do molho shoyu, né? Para não ficar muito salgado, mas fica muito gostoso, mesmo assim, passa. E vamos colocar, passar desse daqui. E assim eu vou salgar todos os meus bife, tá bom? Vou passar aqui, e agora a pimenta do reino, a pimenta do reino também é muito seca, então vamos passar a pimenta do reino aqui, sobre os nossos bife. Que é para não ficar só num ponto, né? Aí vamos fazer isso, que é para passar nos nossos bifes. Mas se você não tiver o molho shoyu, não tem problema, gente. Estou usando aqui porque fica bem suculento, diferente, fica uma delícia. Meu marido gosta muito assim. Maravilhoso mesmo. Agora eu vou lavar minhas mãos e vamos lá no fogão, para nós passar. Aí eu vou fazer acompanhado com batatas fritas, tá bom, meus amores? Vou fazer com batatas fritas. Batatas fritas combina com bifinho, bem gostosinho, né? Então aqui eu vou pegar e vou lavar minhas mãos agora. Aí agora vamos lá no fogão, fritar os nossos bifes e eu corrijo o sal na hora de refogar a cebola, tá bom? Que aí já está tudo, aí eu sinto o sabor, aí eu corrijo o sal. Então vamos lá. Aí aqui eu vou ligar o fogo aqui da frigideira, né? Vou ligar aqui, vou dar uma baixadinha para não ficar tão quente. E vamos deixar ela ficar bem quente, esquentar bem. Pronto, já está bem quente. Então eu vou colocar aqui o óleo, não todo. Vou colocar aqui o óleo. E vou fazer isso. Aí vamos colocar o bife. Bifão, né? Vou colocar de dois. Vou colocar de dois em dois. Não deixar muito... Muitos tempos para não ficar tão enrochecados, né? Para ficar bem ficulento. Deixa eu pegar uma tampa para tampar. Para não ficar respingando o óleo, eu vou colocar aqui, né? Na tampa. Deixa eu tirar a tampa. Agora vamos virar. Não deixar muito tempo mesmo, já para não ficar respetado, viu? Para esses movimentos. Prontos. Um minutinho de cada lado está ótimo, né? Aí agora, neste momento, que eu coloco o molho sujo, ó. Vou deixar só mais um pouquinho e colocar o molho sujo. Aí, aqui, vamos colocar aqui o molho sujo, só um pouquinho neve. Colocar mais um pouquinho. Deixa eu pegar aqui um pratinho para colocar bem aqui. Passa assim, depois me diga se fica bom ou não fica, meus amores. Fica uma delícia mesmo assim. Aí, eu deixo mesmo secar bem, que é para ficar bem gostoso, bem suculentinho. E fazendo esses movimentos e virando aqui, pegando aqui a rastinha aqui das bordas. Olha só que maravilhoso que fica, né? Então, agora aqui, eu vou pegar e vou colocar aqui, ó, no meu prato. Aqui, e agora eu vou fazer assim com todos os meus bichos, tá bom, meus amores? Depois eu vejo se está bom de sal. Se não tiver, eu acrescento mais um pouco. Deixa eu colocar um pouco de óleo. E assim eu vou fazer com todos os meus bichos, tá bom? Até mais. Olha só, só mostrando mais uma vez a parte do molho shoyu. Deixa você fazer sempre para pegar as bolhinhas que quita das laterais. Deixa eu dar uma... Tá ótimo. Não vai ser preciso acrescentar mais sal. Olha só, para vocês verem que fica bem suculento mesmo, meus amores. Olha só, fica suculentinho. Mara, agora eu vou tirar os últimos bichos e vou colocar aqui na minha travessa. Olha só como está suculento, gente. Olha que maravilha, que delícia de bichos. Aí aqui eu vou colocar a cebola e o alho, né? Mas vamos acrescentar o restante do óleo aqui e do molho shoyu. Vamos colocar o restante do molho shoyu. Aí vamos acrescentar a cebola. Vamos mexer. Eu estou usando só uma cebola mesmo, né? Mas se você quiser acrescentar mais cebola, acrescenta. Vamos dar uma refogadinha aqui de um minutinho e depois acrescentamos o alho. Pronto, passou um minutinho. Agora vamos colocar os dentes de alho e deixar refogar por mais dois minutinhos. Ok, meus amores? Dois minutinhos. Passaram esses dois minutinhos. Agora eu vou desligar o fogo e colocar a cebola sobre os meus bichos, né? Aqui. Tá demais, gente. Tá suculento, maravilhoso. E o cheirinho nem se fala, né? Tá? Divinamente muito bom mesmo. Maravilhoso. Olha só, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do meu bife. Tá bem suculenta, bem gostosa mesmo. E o cheiro tá divino, tá maravilhoso. E depois eu mostro um prato que eu preparei pra vocês. E se você gostou aí do meu bife acebolado, suculento, deixe seu joinha aí pra me dar aquela focinha, pra me continuar trazendo vídeo maravilhoso como esse. E aqueles que não são inscrito, se inscreva aqui embaixo no meu canal, tá bom, meus amores? E não esqueça de ativar o sininho pra receber as notificações dos meus vídeos. Então, é isso. Então, é isso. Agora eu vou mandar um beijo pra algumas pessoas que eu anotei o nome e vou mostrar o pratinho que eu fiz pra vocês. Então, meus amores, eu vou mostrar, já mostrei pra vocês. Eu preparei esse pratinho aqui, olha só. Com batatas fritas. E depois vai um feijãozinho, né? Se quiser acompanhar com feijãozinho, uma saladinha, tá bom? Então, é isso. Agora eu vou mandar um beijinho aqui pra algumas pessoas que eu anotei o nome. E como eu compartilhei meu vídeo, tá bom, meus amores? E eu vou mandar um beijo aqui pra Valdelice Rodrigues, Sakura no Japão, Maria Ferreira Cunha, Vitória Riviera, Dora dos Santos, Laide Sena, Merinha Vieira, Angela Sarte, Arthur Lopes, Rose Cássia, e Luísa, e Luísa Rita. E aqueles que eu não falei o nome, sinto-se todos beijados, meus amores. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado da maneira que eu faço meu bife acebolado, tá bom? E é isso. Um beijão no coração de todos. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E não esqueça de deixar seu joinha. Tchau. Fique com Deus. Tchau. E não esqueça de deixar seu joinha.